Amor, pessoal, eu tô indo dormir que eu já tô cansado e é domingo, né? Final de semana já, sou obrigada a descansar um pouquinho. Mas já vai, amor, mas... É, amor, sabe que domingo eu gosto de dormir 8 horas da noite, que amanhã eu já levanto cedo pra trabalhar, já são 11 horas da noite, eu só vou indo lá, tá, amor? Tá, amor, vale a pena. Só, por favor, não fale alto aí, não faz muito barulho, pra ver se eu consigo dormir um pouquinho, né? Tá, eu vou ficar aqui com o pessoal então, tá bom? Ah, e sabe o que que acontece? É que assim, o David, ele trabalha cedo, sabe? Então daí ele gosta de dormir um pouquinho mais cedo, porque ele gosta de ter uma noite de sono bem tranquila. Mas vamos continuar vendo o filme, vamos. Tá, tá, olha só esse filme, é muito engraçado, cara. Então, mano, olha só, vai lá e faz uma pipoca pra gente, agora que o David foi dormir, né? Ai, eu não ia fazer pipoca essa hora, né? Ah, faz uma pipoca, mano, como a gente vai assistir filme sem pipoca? Ah, não, não, não vou ficar sujando muita coisa, se quiser vai lá tu e faz, tá? Eu não vou fazer nada. Olha só, olha ali. Ai, meu Deus, eu não acredito que ele fez isso. Como é que ele consegue dormir com uma barulhada dessa, hein? Pelo amor de Deus, já é. Meu Deus, domingo à noite, afinal da noite pra gente dormir, eu nunca vi, eu nunca vi. Ai, olha, vou ter que falar mesmo, amanhã eu tenho que trabalhar cedo, e a minha mulher fica lá com o irmão dela na sala ver desse filme todo. Ai, ai, olha, já se viu. Esse ator é muito bom, cara. Ai, meu Deus, o que é isso? Que horas são essas, meu Deus? Ai, gente. Olha só, três horas da manhã, meu Deus, estão nesse, nessa agazarra toda. Ah, não, vou mandar mensagem pra cara aqui. Meu Deus do céu, gente, eu não acredito. Esse cara é muito bom. Ai, Deus. Olha, cara, olha, olha, presta atenção. Eu vou lá no banheiro, já veio, tá? Só um pouquinho. Mas não demora, olha só. Não, tá. Ô, Karim, ô, Karim, vem cá, volta aqui, olha o que o mundo tá fazendo. Aconteceu alguma coisa que tu tá te mandando mensagem. Aconteceu alguma coisa, Karim. Olha só o horário que é. Já são mais de três horas da madrugada. Ô, David, mas é domingo. Domingo nada, é segunda-feira. Segunda-feira é dia de trabalho. Poxa, eu tô tentando descansar aqui. Mas se fosse uma vez ou outra, Karim, mas é todo dia. Olha, tua mãe é aposentada, teu irmão não trabalha. A vida é deles, eles não têm, eles estão com a vida ganha, não precisam fazer nada. Mas eu tenho que trabalhar amanhã, Karim. Poxa, vê se resolve isso aí. Ô, David, meu irmão não é que não trabalha. Ele tá de folga essa semana. Assim, ó, a minha mãe já entendeu, por isso que ela não veio. Só que assim, o meu jeito dele é assim. Ele gosta de ficar na casa dos outros até mais tarde. Eu sei que ele não se toca, mas eu não vou ficar. Ah, tu queres o que eu mando ele pra fora de casa aqui? Ah, que nosso toque. Se tu deixar, ele fica a madrugada toda ali, hein? Pelo amor de Deus, né? Assim, ó, ou tu vai lá e fala com ele, resolve isso aí, porque senão eu vou lá falar. Aí tu sabe que a coisa vai ser mais embaixo. Ai, David, pra que tanta ueda? Já te falei, hoje é domingo ainda. Por que domingo, Karim? É mais de três horas da madrugada de segunda-feira. Poxa, aqui a pouco eu tenho que levantar pra trabalhar, eu não consigo nem descansar direito. Vocês estão ali perrando toda hora. Tá, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pedir pra ele abaixar um pouquinho a voz, eu também vou abaixar a minha. Quando acabar o filme, eu converso com ele, eu dou um jeito dele ir embora e tal. Mas eu vou conversar com ele. Fica calmo, vira pro lado, vai dormir? Tu te resolve lá, que senão as coisas vão ficar sérias pro teu lado, tá? Ai, David, tá. E eu vou lá, eu vou resolver do meu jeito. Tá bom, David, tá bom. Eu vou lá, eu vou lá. Ah, já se viu? Olha, se fosse a minha família, eu não ficaria nisso aí, ó. Eu daria um jeito, eu mesmo resolveria. Olha só, mano. Ô, Karim, eu tava te chamando, perdeu a melhor parte do filme agora, né? Mas olha aqui, pois é, já acabou. Então assim, ó, vamos fazer o seguinte. Podia fazer aquela pipoquinha agora, né? Ah, uma pipoca. Ai, mano, mas é que assim, ó, é tarde, eu tô morrendo de dor de cabeça, sabe? Ah, talvez sobrou aquela pizza só, então? Não, todo mundo comeu tudo, acho que não sobrou nada, não. Nossa, eu tô com uma fome, já comi faz tempo. É, pois é, eu tava pensando o seguinte, eu tô com tanta dor de cabeça, mano, assim, ó, tá me doendo muito. Tô um pouco cansada. O que que tu acha de a gente deixar pra, quem sabe semana que vem, a gente marca de novo? Aí eu faço aquela pipoquinha doce que tu gosta. Mano, mas a gente separou três filmes aqui pra gente ver. É, pois é, mas... Como é que tu tá com dor de cabeça? Tava até agora bem. É que esse é muito grande. Esse filme, pô, levou quase quatro horas pra acabar. Mas é que assim, eu faço aquela pipoquinha doce, na próxima vez você vier aqui, tá? Peça aquela pizza de peperoni. Mas hoje assim, mas eu já tô... Eu já sei o que aconteceu, tá? Foi só tu ir lá no quarto, tu voltou já com outra ideia. Ai, ai, mano, não faz isso. O David tá te... Não, ele... Montando coisa na tua cabeça, né? Não, ele não tá fazendo nada. É que realmente eu não tô muito bem, mano. E assim, ó, querendo ou não, já é mais de quatro horas da manhã. A gente tá cansado, a gente acordou cedo hoje pra fazer as coisas da casa. A gente acordou cedo... Mano, quem trabalha amanhã é ele. Tá, a gente não trabalha. Então, a gente podia ficar aqui vendo o filme. Eu já entendi tudo. É ele que tá te incomodando. Ai, mas assim, mano... Não, mas é eu que tô cansada hoje mesmo. Vamos fazer assim, ó. A gente marca de novo outra hora pra gente fazer alguma coisa. Sabe aí, quem sabe, né, como eu te falei, faça aquela pipoca que tu gosta. Ah, vamos fazer assim, eu vou embora, tá? Não vou mais ficar aqui, não. Não, mas assim... Não, mas assim... Hoje assim eu não tô mais com ânimo, sabe? Tô com a tua família por aquele teu marido que não deixa nem... Mas eu não troquei. Tu respirar. Eu tô indo embora, tá? E não piso mais os pés aqui dentro dessa casa. Não, mano, não é assim. Tenta me entender. Sabe? É que é tarde mesmo. Fiquem com vocês dois e sejam felizes. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito que ele ficou chateado comigo. É quase quatro e meia da manhã. Nessa discussão que ele ficou em mais de quinze minutos. Não, mas assim, quer saber? Eu não vou ficar mal por causa disso. Porque assim, poxa, é toda semana. É toda semana ele tá aqui fazendo isso. Sabe? Ficando até tarde. Às vezes ele traz a mãe junto. A mãe fica dormindo aqui no sofá, roncando. E eu quero descansar. Não, eu não vou ficar chateado com isso. Você, se quiser ficar chateado, bravo com as vezes que fica. Depois a gente conversa. E eu quero descansar.